Música Hospital Nacional, a cara que aumenta tan máquina, fazerão, onde antecipa situação emergência. E a loron tolo nulo, fulangusto, filtro, se máquina, fazerão e hospital nacional avariado. Parte do hospital resolveu o problema, mas o diretor executivo Alito Soares precisa solucionar máquina, onde antecipa situação emergência. E a loron tolo nulo, mas o diretor executivo Alito Soares precisa emergência. Música Hospital Nacional Gidevaladares ia makina fazerão, hampir, 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 da la ida. Processo de atendimento para pacientes sirei a parte e modelize la o normal ona, desde loron ida a fulang setembro, onde atende pacientes basic atos ida. Antes ne, iamos pacientes ida, nebem mate tamba desconfia fazerão tarde, mai bê, to agora ladau iha confirmação, ou se parte hospital conaba caso ida ne. E fizene babo, Lamberto da Silva, Gémen.